Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, Efésios 6, 18. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique os homens como o rebanho, Ezequiel 36, 37. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão, Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra, Isaías 61, 6 e 7. Primeiro Quando Deus opera, assim o faz com lei específica e princípio definido. Embora ele possa fazer tudo o que lhe agrada, não o faz descuidadamente. Sempre atua de acordo com a lei e princípio que determinou. Inegável que ele pode transcender a todas estas leis e a todos estes princípios, porque ele é Deus e pode agir segundo-lhe a praz. Não obstante, descobrimos um fato maravilhoso na Bíblia, apesar da excelente grandeza e capacidade de operar segundo sua vontade, Deus sempre age segundo a lei ou o princípio que determinou. Parece que ele deliberadamente se coloca sob a lei para ser controlado por ela. Ora, então qual é o princípio da obra de Deus? A obra de Deus tem em sua base um princípio primário. Ele deseja que o homem ore, deseja que o homem coopere com ele por meio à oração. Existiu um cristão que sabia muito bem como orar. Declarou que todas as obras espirituais incluem quatro passos. O primeiro é que Deus concebe um pensamento, sua vontade. O segundo é que Deus revela sua vontade a seus filhos mediante o Espírito Santo, fazendo com que eles saibam que ele tem uma vontade, um plano, uma exigência e uma expectativa. O terceiro passo é que os filhos de Deus respondam à vontade dele em oração, pois orar é responder à vontade de Deus, se nosso coração for um com o coração dele, naturalmente proferiremos a oração que ele deseja. E o quarto passo é que Deus realize o que pretende. Aqui nos preocupamos não com o primeiro ou com o segundo passos, mas com o terceiro, como devemos responder à vontade de Deus em oração. Por favor, observe a palavra responder. Todas as orações de valor possuem este elemento de resposta ou retribuição. Se nossa oração tiver somente o propósito de realizar nosso plano e expectativas não terá muito valor no reino espiritual. A oração deve originar-se em Deus e devemos responder a ela. Somente tal oração tem significado, pois a obra de Deus é controlada por ela. Há muitas coisas que o Senhor deseja fazer, mas não as faz porque seu povo não ora. Ele espera até que os homens concordem com ele, e então opera. Este é um grande princípio da obra de Deus, um dos princípios mais importantes encontrados na Bíblia. Segundo A passagem de Ezequiel 36-37 é surpreendente. O Senhor diz que tem um propósito, aumentar a casa de Israel como rebanho. Esta é a vontade de Deus. O que Ele ordena, faz. Entretanto, não realiza instantaneamente, mas espera um pouco. Qual o motivo da espera? Diz o Senhor, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Deus já decidiu multiplicar a casa de Israel, mas deve esperar até que os filhos de Israel pertiramos sobre o assunto. Vejamos que ainda que Ele tenha resolvido realizar certas coisas, não o fará imediatamente. Espera até que os homens mostrem acordo antes de prosseguir. Toda vez que opera, nunca o faz imediatamente, não, Ele espera, se necessário, que seu povo expresse o acordo em oração antes de agir. Realmente é um fenômeno muito espantoso. Tenhamos sempre em mente esta verdade. Todas as obras espirituais são decididas por Deus e desejadas por seus filhos, todas iniciam-se em Deus e são aprovadas por seus filhos. Este é o grande princípio da obra espiritual. Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, diz o Senhor. A obra de Deus espera a petição dos filhos de Israel. E um dia os israelitas, com efeito, pediram-lhe Deus, sem tardar, o executou. Vemos este princípio da obra de Deus? Depois de iniciar algo, faz pausa em sua execução para que oremos. Desde a fundação da igreja, não há nada que Deus faça sobre a terra sem a oração de seus filhos. Desde o instante que tem seus filhos, faz tudo segundo a oração deles. Coloca tudo em sua oração. Não sabemos por que ele age assim, mas sabemos que isto é um fato. Deus está disposto a chegar à posição de se deleitar em cumprir sua vontade por meio de seus filhos. Isaías 62 ilustra este fato, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra, versículos 6 e 7. Deus pretende restabelecer Jerusalém e pô-la por objeto de louvor na terra. Como o faz? Põe guardas sobre os muros para que clamem a ele. Como devem eles clamar? Não descanseis nem deis a ele descanso, devemos clamar a ele incessantemente e não dar-lhe descanso. Devemos continuar orando até que realize sua obra. Embora o Senhor já tenha desejado colocar Jerusalém por objeto de louvor na terra, entretanto põe guardas sobre os muros. Por sua oração ele opera. Insta-os a orar não somente uma vez, mas a orar sem cessar. Continuar a orar até que sua vontade seja feita. Em outras palavras, a vontade de Deus é governada pelas orações do homem. O Senhor espera que oremos. Compreendamos claramente que quanto ao conteúdo da vontade de Deus o próprio Deus é quem decide, nesta decisão não tomamos parte. Entretanto, o fazer sua vontade é governado por nossa oração. Certa vez um irmão observou que a vontade de Deus é como um trem de ferro, enquanto nossa oração é como os trilhos. O trem pode ir a qualquer lugar, se tiver trilhos sobre os quais correr. Tem poder tremendo para ir ao leste, oeste, sul e norte, mas somente pode ir a lugares onde existam trilhos. Portanto, não é porque Deus não tenha poder, ele, como o trem, tem poder, grande poder, mas escolheu ser governado pela oração do homem. Portanto, todas as orações de valor, como os trilhos do trem, preparam o caminho de Deus. Consequentemente, se não tomarmos a responsabilidade da oração, impediremos o cumprimento da vontade de Deus. Terceiro. Ao criar o homem Deus deu-lhe livre arbítrio. Portanto, no universo existem três vontades diferentes, a saber, a vontade de Deus, a vontade de Satanás, o inimigo, e a vontade do homem. As pessoas podem indagar por quê. Senhor não destrói Satanás em um instante. O Senhor podia, mas não o fez. E por quê? Por que deseja que o homem coopere com ele ao lidar com Satanás? Ora, Deus tem sua vontade, Satanás a dele e o homem a sua. Deus procura que a vontade do homem se una a sua. Não destruirá Satanás sozinho. Não sabemos por que Deus escolheu proceder desta maneira, mas sabemos que ele se deleita em atuar assim, a saber, que não agirá independentemente, procura a cooperação do homem. Esta é a responsabilidade da igreja sobre a terra. Quando o Senhor deseja fazer uma coisa, primeiro ele coloca seu próprio pensamento em nós mediante o Espírito Santo. Somente depois de tornarmos esse pensamento em oração ele o executa. Tal é o procedimento da operação divina, Deus não operará nada de outra forma. Ele precisa da cooperação dos homens. Ele precisa de uma vontade que seja una com a sua, que lhe seja favorável. Se Deus fizer tudo sem envolver a nós, os homens, então não há absolutamente nenhuma necessidade de estarmos aqui na terra, nem precisamos conhecer a vontade dele. Mas toda a vontade de Deus deve ser feita por nós, pois ele pede que nossa vontade seja una com a sua. Portanto, o primeiro passo para fazermos a vontade de Deus é que expressemos sua vontade em oração. A vontade de Deus é expressa mediante nossa oração. Bom seria que percebamos que a oração é deveras um trabalho. Não há obra mais importante do que a oração porque esta realiza e também expressa a vontade de Deus. Donde se depreende que toda oração que procede da vontade do ego é inútil? As orações de acordo com a vontade de Deus originam-se em Deus, são-nos reveladas pelo Espírito Santo, e voltam para Deus quando oramos. Toda oração de acordo com a vontade de Deus deve originar-se na vontade dele. Os homens meramente reagem a essa vontade e a transmitem. Tudo o que começa conosco são orações sem valor espiritual. Ao lermos a história da igreja cristã, notamos que todo grande reavivamento é resultado de oração. Isto nos mostra como a oração capacita o Senhor a fazer o que deseja. Não podemos pedir-lhe que faça o que não deseja, embora certamente possamos atrasar o que Ele deseja fazer. Deus é absoluto, portanto, não podemos mudá-lo, nem podemos forçá-lo a fazer o que não deseja. Ainda assim, quando somos chamados para ser canais de sua vontade, podemos sem dúvida bloquear a obra de Deus se não cooperarmos com Ele. Por isso, nossa oração nunca deve ser no sentido de pedir que o Senhor faça o que não deseja ou tentar mudar sua vontade. É simplesmente orar segundo sua vontade, desta forma capacitando-o a fazer o que deseja. No caso de implorarmos com a expectação de forçá-lo a fazer o que não tem intenção de fazer, estamos desperdiçando nosso esforço, pois nossa oração não tem valor algum. Se Deus não deseja agir, quem pode fazê-lo agir? Só podemos fazer uma coisa, isto é, podemos orar segundo o desejo de Deus. Então Ele realizará a sua obra porque somos um com Ele. Tome, como exemplo, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Centenas de anos antes do dia de Pentecostes, no tempo de Joel, Deus já havia mencionado esta vinda. Mas o Espírito Santo somente desceu depois de muitos discípulos terem se reunido e orado. Embora o advento do Espírito tivesse muito tempo atrás sido determinado por Deus, não aconteceu até que seu povo orou. O Senhor é capaz de fazer muitas coisas, ainda assim Ele gosta de fazê-las depois que os homens tenham orado. Ele espera nosso consentimento. Ele já está pronto e disposto, mas quer que também estejamos. Muitas são as coisas que Ele decidiu fazer, e ainda assim espera, porque ainda não lhe expressamos nosso acordo. Que possamos ver que embora não tenhamos o poder de forçar Deus a fazer o que Ele não deseja, entretanto podemos pedir-lhe que faça o que deseja. Frequentemente perdemos bênçãos espirituais porque falhamos em expressar a vontade de Deus em oração. Quão excelente será se alguém se devotar exclusivamente ao trabalho da oração? Deus espera que pessoas tais operem com Ele a fim de capacitá-lo a terminar sua obra. Alguns crentes podem perguntar por que o Senhor não salva mais pecadores, por que leão faz com que cada crente triunfe. Sinceramente creio que Ele faria tais coisas se Seu povo tão somente orasse. Ele está disposto a operar, mas primeiro deseja obter um povo que trabalhe com Ele. Sempre que o povo começa a trabalhar com Ele, Ele imediatamente age. Em todas as obras espirituais, o Senhor está sempre esperando uma expressão do desejo de Seus filhos. Se determinada coisa será feita ou não, dependerá da oração de Seus filhos. Nós, portanto, devemos declarar nossa cooperação com Ele. Deus espera para abençoar-nos. A pergunta é, oraremos? Os que não conhecem a Deus podem retorquir desta forma, se Deus deseja fazer algo, por que Ele simplesmente não faz, por que deseja a Ele que os homens orem? Não sabe Ele tudo? Tanto oração não incomodará a Deus? Tenhamos em mente, entretanto, que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Da mesma forma que o Senhor não pode negar Sua própria vontade, Ele também não pode forçar-nos. Ele espera que apresentemos Sua vontade em oração. Ainda assim não quer Ele que Sua vontade seja feita na terra como é no céu? Então, por que não vá em frente e a realiza? Por que o Senhor pede que Seus discípulos orem, Pai Nosso que estás nos céus, façase a Tua vontade, assim na terra como no céu? Se Ele deseja que Seu reino venha, por que não o venha automaticamente? Por que devem os discípulos orar, venha o Teu reino? Por que, se indubitavelmente Deus deseja que Seu nome seja santificado por todos, Ele não o faz sozinho em vez de exigir que Seus discípulos orem, santificado seja o Teu nome? A razão de tudo isto não é outra senão o fato de que Deus não deseja fazer nada independentemente, por que escolheu ter a cooperação dos homens? Ele tem o poder, mas precisa que nossas orações coloquem os trilhos para que o trem de Sua vontade possa correr. Quanto mais trilhos colocarmos, tanto mais abundantes serão as obras de Deus. Nossas orações, portanto, devem servir o propósito de lançar uma enorme rede espiritual de linhas. Quanto mais, melhor. Quarto Como devemos colocar trilhos para a vontade de Deus? Resposta Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, Efésios 6, 18. Nossa oração deve-se espalhar em muitas direções. Devemos orar constantemente. Faça orações específicas e também gerais. Muitas de nossas orações são por demais difusas, há buracos em demasia pelos quais Satanás tem a oportunidade de penetrar. Se nossas orações fossem bem feitas e bem guardadas, ele não poderia causar prejuízo. Quando, por exemplo, um irmão sai para pregar, devemos colocar trilhos para ele a fim de que a vontade de Deus se realize por intermédio dele. Se proferirmos somente algumas palavras de oração não específica, pedindo ao Senhor que abençoe esse irmão, que o proteja e supra suas necessidades, tal rede de oração é por demais difusa. Se desejamos orar por uma pessoa em particular, devemos estender para ela uma rede compacta de modo que Satanás não possa encontrar brecha alguma pela qual possa penetrar. Como, então, devemos orar? Enquanto o irmão estiver se preparando para partir, devemos orar por sua saúde, bagagem, pelo trem em que vai viajar, até mesmo pelo horário do trem, pelo descanso e alimento em viagem, e pelas pessoas com quais encontrará no seu caminho. Devemos também orar por tudo que ele fizer depois de desembarcar, orar pelo lugar onde vai ficar, por seus vizinhos, até mesmo pelas coisas que ele vai ler, também oremos por seu trabalho, pelo tempo que levará e também pelas outras coisas relacionadas com o trabalho. Se orarmos por ele desta forma, será muito difícil Satanás encontrar uma brecha pela qual atacá-lo. A obra da oração é, portanto, um trabalho real. Os preguiçosos, tolos e descuidados não podem fazer tal obra. Entretanto, muitas vezes quando oramos com fervor por uma determinada coisa, isso é feito. Há outra lição que devemos aprender aqui. Satanás é tão ardiloso que realmente é difícil passarmos à frente dele. Somos incapazes de orar por todos os detalhes, e portanto, somente podemos orar desta forma, ó Senhor, possa teu precioso sangue responder a tudo o que vier de Satanás. Compreendamos que o precioso sangue de Cristo é a resposta para todas as obras do inimigo. Tal oração é a melhor que pode ser oferecida contra ele, de modo que jamais ele possa passar através desta rede para assaltar o povo de Deus. Toda vez que orarmos, precisamos perceber três aspectos. Primeiro, precisamos, ver a quem oramos. Segundo, devemos saber por quem oramos. E terceiro, devemos compreender contra quem oramos. Muitas vezes lembramos somente dois aspectos da oração, os que se referem a Deus, a quem oramos, e aos homens, por quem oramos. E assim deixamos de perceber o aspecto do inimigo. Na oração devemos não somente saber a quem oramos, mas também contra quem oramos. Devemos saber por quem oramos, mas também saber que há um inimigo à espreita, pronto a atacar-nos. Nossa oração é dirigida a Deus, pelos homens, contra Satanás. Se cuidarmos destes três aspectos, Deus certamente operará por nós. Todo aquele que verdadeiramente trabalha para o Senhor deve espalhar uma rede de oração para que ele possa trabalhar mediante essa pessoa. Não é que Deus não esteja disposto a trabalhar, ele simplesmente espera que seu povo ore. Ele espera ansiosamente que os homens tenham uma vida de oração, sua vontade espera pelas orações dos homens. Muitas vezes, sem ter determinado um período de oração, a pessoa sente a necessidade de orar, como se for um fardo. Isto indica que há um item na vontade de Deus que requer sua oração. Ore quando sentir o fardo da oração, isto é orar de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que constrange a fazer oração segundo a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo levá-lo a orar, ore. Se não orar, sufocar-se-á por dentro como se alguma coisa tivesse ficado por fazer. No caso de você ainda não orar, sentir-se-á até muito, mais afadigado. Finalmente, se você não orar de modo nenhum, o espírito da oração e o fardo dela ficarão tão embotados que lhe será difícil conseguir de novo tal sentimento fazer a oração segundo a vontade de Deus. Toda vez que Deus coloca um pensamento de oração em nós, Seu Espírito Santo primeiro nos leva a sentir a necessidade urgente de orar por esse assunto particular. Assim que recebamos tal sentimento devemos entregar-nos imediatamente à oração. Devemos pagar o preço de orar bem por esse assunto. Quando o Espírito Santo nos move, nosso próprio espírito instantaneamente percebe a necessidade como se um grande fardo tivesse sido removido de nossos ombros. Mas, se não levarmos tal fato em oração, ficaremos com o sentimento de algo por fazer. Se não expressarmos tal coisa em oração, não estaremos em harmonia com o coração de Deus. Devemos ser fiéis na oração, isto é, se orássemos assim que a necessidade chegasse, a oração não se tornaria um peso, em vez disso seria leve e agradável. É uma pena que tanta gente apague o Espírito Santo aí. Eles extinguem a sensação que o Espírito Santo dá para movê-los a orar. Depois disso, poucas sensações desse tipo lhes virão. Portanto, já não são vasos úteis perante o Senhor. O Senhor nada pode conseguir mediante eles porque já não podem respirar em oração a vontade de Deus. Oh, se cairmos ao ponto de não termos o fardo da oração, ter-nos-emos deveras afundado numa situação demasiadamente perigosa, por já termos perdido a comunhão com Deus ele não mais é capaz de nos usar em seu serviço. Por esse motivo, devemos ter cuidado extra ao lidar com o sentimento que o Espírito Santo nos dá. Sempre que tiver uma necessidade de oração devemos imediatamente inquirir do Senhor, oh, Deus, pelo que desejas que eu ore. O que desejas realizar que necessita de minha oração? E se orarmos a respeito disso, Deus nos confiará a próxima oração. Se não nos desincumbirmos do primeiro fardo, seremos incapazes de lidar com o segundo. Peçamos que o Senhor nos torne parceiros fiéis da oração. Assim que o fardo chega, descarta-molo orando a respeito dele. Se o fardo ficar pesado demais a ponto de não poder ser descartado pela oração, então devemos jejuar. Quando a oração não pode desfazer o fardo, deve-se seguir o jejum. Mediante o jejum, o fardo da oração pode ser rapidamente vencido, pois o jejum é capaz de ajudar-nos a desfazer os fardos mais pesados. Se a pessoa continuar a realizar o trabalho da oração, tornar-se-á um canal para a vontade de Deus. Sempre que o Senhor tiver algo para fazer, procurará essa pessoa. Deixe-me dizer isto, a vontade de Deus sempre procura uma maneira de se expressar. O Senhor sempre está prendendo alguém ou algumas pessoas para que sejam a expressão de sua vontade. Se muitos se levantarem para fazer esta obra, o Senhor fará muitas coisas por intermédio de suas orações.